Galera, Irã Tentação hoje no Bar do Nelson, aqui na Santa Cecília em São Paulo. Por quê? Porque hoje teve o showzaço da cantora Cis Aragão. Hoje ela cantou seu sucesso, cantou música de outros artistas e cantou até Piseiro. Você que gosta de Piseiro, não veio? Perdeu, porque foi top demais. Que coisa, hein? Que maravilha! Hoje cobrir esse evento e ver pela primeira vez a Cis Aragão cantar Piseiro. Boa noite, Cis! Boa noite, meu amigo. É o seguinte, gente, todo show eu faço uma mesclagem, porque tem muita música boa jogada fora e a gente não pode deixar morrer. Então eu faço resgate, é isso, viu? Eita, Cis! Cis, e aí? A sensação é de dever cumprido, né? Porque quando a gente monta um projeto que acontece, que terminou, aí você... Uh, que delícia! Aconteceu! Muitas pessoas bacanas vieram, prestigiaram, dançaram. E ela encerrou com clima, com animação aqui, gente, eu queria que vocês viessem, viu? Foi top demais, top! Parabéns, viu, Cis? Obrigada, meu amigo. Olha, eu quero aproveitar aqui essa audiência e pedir pra vocês, mandem aí qualquer coisa, jorra um bocado de força pra o Rio Grande do Sul e pra o mundo nessas guerras aí, tá bom? Então, vamos cantar, vamos rezar, orar, jogar, tudo de coisa positiva. Beijo, meus amigos! Verdade, né? Essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Gente, é triste, triste. Vamos se unir, vamos se juntar, ajudar nossos irmãos com as doações. Agora eles estão precisando de doação em dinheiro, porque já tem muitos donativos. Olha, eu tenho certeza que tudo que tá chegando em verba financeira é pouco, porque é muita gente. Ajudem, gente, vamos se unir e vamos ajudar. É durar, né? É algo que não vai resolver em uma semana, em um mês. Isso vai durar muito. E nossos irmãos precisam da gente, ok? Um pedido da Cis Aragão, amiga de sempre. É isso aí, Cis. Cis, gratidão pela oportunidade de estar hoje com você, curtindo o teu show, que foi máximo. Quase levantei pra ir dançar com a Eunice, só não fui, porque a gente tá bem cansado dos compromissos do dia, mas foi gostoso demais, viu? Parabéns, sucesso sempre, sempre. Sempre, graças a Deus, Deus sempre me abençoa. Então, pode ser uma pessoa, dez, cem, um milhão, Cis Aragão sempre estará cantando com o coração. Isso aí, Cis Aragão, que inclusive vai estar no próximo domingo, na comemoração dos 12 anos do Irã na televisão. Vai mesmo? Ó, já, ó, presença confirmada. Estarei lá. Uhul, Cis Aragão, domingão 19 de maio, no Feijão de Corda Ipiranga, na comemoração do Irã na Tentação, completando seus 12 anos de televisão. Ó, eu comecei em 2012, apresentando o programa Feijão de Corda, da Rede Feijão de Corda. Então, 2024, faz 12 anos. 12 anos. 12 anos, gente, mais de uma década, hein? Ó, que top. É sinal que é bom. Vai lá, comer do bolo e vai cantar também, né, Cis? Claro, né? Cis Aragão chegar e não cantar, não é Cis Aragão. Obrigado, querida. Sucesso, gratidão, que Deus abençoe. Ó lá, ó lá, Eunice. Te ama, viu? Amiga, Eunice, te amo. Esse amor aqui não tem mais jeito, hein? Aqui não tem divócio, não tem quebra de contrato, não tem nada. Ó, o contrato vem de lado, alto. Selado, carimbado, registrado por Deus. Por Deus. E ó, joga a inveja pra lá, tá? Aqui é só nós, acabou. Beijo, Cis, beijo, Cis. Gratidão, gratidão. E obrigado a todos vocês por acompanhar a gente nesta cobertura aqui no show de Cis Aragão, aqui diretamente do Bar do Nelson, na Santa Cecília, em São Paulo. Beijo. O show terminou, mas a música continua, né, Cis? Tchau. Tchau.